Salve salve rapaziada, iniciando mais um vídeo novo pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis rapaziada, pra você que é novo no canal meus manos, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, demorou minha família, e hoje é o seguinte rapaziada, tamo aqui no Grau Brasil, fechou, acabou de ser uma atualização aqui muito, muito top rapaziada, chegou moto nova meus manos, vai acompanhando que o jogo tá muito insano, demorou minha família, e já deixando aqui no início do vídeo, que link pra vocês baixar, vai tá no primeiro comentário fixado, Demorou minha família, e é nóis rapaziada, e um aviso aqui no início do vídeo meus manos, muito obrigado aí, pelos 49k hein, cê tá doido rapaziada, mano, só tenho a agradecer a todos vocês aí, que tá se inscrevendo no canal, demorou minha família, breve breve aí a gente já tá chegando no 100k meus manos, falta muito, muito pouco né rapaziada, já já nós chega 50 mil, depois 60, depois 70, e marcha meus manos, então é isso, vamos de marcha, vamos pro que interessa, e é nóis. Família, já aqui em motos meus manos, é muita opção rapaziada, muito, muita opção mano, desde baixa cilindrada, até bicicleta, dá um liga, vou tá passando aqui pra vocês, mas eu vou tá comentando mais sobre as motos novas, demorou meus manos, é muita coisa família, muita moto mano, dá um liga, olha isso, desde Tiger, RM200, BMW 1600, olha isso rapaziada, Lander, montadinha, Africa Twin, essa daqui é nova, CG 160 2024, essa daqui já tá naquele modelo, tá com mata cachorro, tá com a traseira ali, toda depenada meus manos, e essa daqui também foi o supra sumo minha família, olha isso mano, que moto sensacional rapaziada, S1000RR, já das novas, olha a frente mano, dessa moto, que doideira rapaziada. Agora essa moto aqui, eu não sei que moto é o certo, não sei se é uma CRF mano, eu sei que ela tá tipo montada né, com os pneuzão super esporte, não tá tipo uma moto de trilha, tá ligado? Na real ela é uma moto de motocross e de trilha, mas só que os caras colocam esse pneu liso aqui pra andar na pista ou na cidade, muito, muito top rapaziada. Aí aqui, Pop 110 também, naquele modelinho, traseirinha já tá adestrada meus manos. Família, então nessa atualização chegou né, essas novas 4 motos aqui pra nós, vão tá começando por qual hein rapaziada, vão tá começando com a 2024 naquele modelinho, e é nóis, partiu. Família, uma novidade já de cara meus manos, dá um ligue, e uma novidade aqui já de cara rapaziada, a face can tava em cima, eu coloquei ela aqui pro outro lado meus manos, olha que da hora. Pra aqui, agora você muda né, antes a gente jogava só com analógico no grau Brasil né, só tinha só como jogar com analógico, aí agora eles colocaram a opçãozinha de seta né, aí adiciona mais 3 botão, esquerda, direita e botãozinho do grau meus manos. Olha que da hora rapaziada, muito, muito top hein. Oi, essa 160 aqui também tá naquele modelo família, olha que da hora mano, muito louca véi, painelzinho funcionando, eu acho que antes o painel não funcionava aqui não hein rapaziada, é novidade meus manos. Olha, cê tá doido, essa 160 aqui tá só com aquela canela seca sinistra, chama, ai calica, que da hora hein rapaziada. E pra você que não conhece meus manos, o grau Brasil né, ele tem a opçãozinha de entrega meus manos, muito, muito top, não é tipo aquele jogão parado tá ligado, aqui tem como você mandar grau, fazer as entregas também, muito louco. Por enquanto né família, quem sabe mais pra frente a gente não tem tipo uma opçãozinha de dar a fuga da polícia, ou alguma parada assim, tá ligado. Mas chama hein, 160 então tá naquele modelo meus parceiros. Olha, Civiczão estacionado aqui, muito da hora véi. E esse mapa novo aqui tá muito, muito top mano. Um dos melhores, tá ligado, mapa que veio pro grau Brasil, mapa tipo tá muito bem otimizado, tá ligado. O jogo tá rodando super bem, demorou. Já peço que vocês baixem e testem aí no celular de vocês meus rapaziada, pra ver como é que tá meus manos. Aqui tem como você mudar o gráfico também né, não sei tipo se tiver travando muito você consegue configurar aí. Mais chama, afemaria minha rapaziada, vambora hein, 2024 tá vivendo. E ficou muito linda mano, essa 160 aqui, porque eles pintaram a roda de azul tá ligado, eu acho que o original ela não sai com a roda azul. Sai aí com a roda preta né, elas tem só uns detalhezinhos azul. Chama, primeirinha, primeirinha pessoa. Ó, afemaria meus parceiros. Cê tá doido véi. Negócio aqui que eu vi que muda rapaziada. Quando você tá em terceira pessoa, tá vendo tipo que o mapa renderiza muito mais. Ó lá, eu tava aqui, em terceira pessoa eu tô vendo lá atrás. Aí quando eu mudo pra primeira, ó. Porque acho que ele aproxima mais, tá ligado, e pra não ficar tão pesado. Tá ligado? E por ser um ângulo também diferenciado. Não sei família, como é que realmente funciona. Demorou meus manos? Chama. E veio a traseira, hein? Naquele modelo meus parceiros. Cê tá doido, mano? Vamos tá trocando de moto, família. Vamos tá pegando outra moto e marcha. Vamos lá então, hein meus manos. CRF1 naquele modelo. Mano, parece ser uma 450, essas duas saídas de escape aqui. Não sei, hein família. Ó o quartão da Braba. É top, hein mano? Chama. Afemaria. Peguei essa moto aqui, mas por curiosidade, né? Pra ver como é que ela realmente tava. E a física dela tá bem sensível, família. Olha que da hora, mano. Como é que tá virando bem. Ó. Chega até, tipo, até ser difícil de ralar a pedaleira, mano. Ó. Afemaria, meus parceiros. Chama. Ó. Naquele modelo. Mano, imagina quando chegar aquelas opçãozinhas. Tipo, de colocar o pé no banco, tirar a mão. Vai ficar muito louco, mano. Muito, muito da hora. Vambora, hein família. Chama. Tô ansioso mesmo pra testar aquela S1000, mano. Aquela S1000 lá. Meu Deus do céu, mano. Chama. Chora, fia. Ó o quartão, mano. Muito da hora, rapaziada. Chegamos, hein? Pegamos a pura, rapaziada. Afemaria, meus manos. S1000RR. Dá as nove, hein? Muito louco, mano. E o negócio que eu notei aqui. Eu acho que já tinha, né? Antes. Que era os carros cursão, né, mano? Passando. Tá ligado? Eu acho que no mapa, família. Eu acho que não chegou, tipo, nada de novo. Tá ligado? Chegou de novo mesmo. Foi... Essas, tipo... O novo controle em si. As motos novas. Eu acho, tipo, que aqui no mapa não chegou... Coisas novas, meus manos. Eu acho que aqui na quebrada também continua a mesma paradinha. Naquele modelito. Chama, fio. Cortão da braba. Ih, eu acho que esse corte aqui não é dela não, rapaziada. Original, tá ligado? Tá parecendo mais corte de CBR, mano. Mas também o corte dessa moto aqui é estrondoso, família. Cê tá doido, mano. Essa moto aqui só o cano, rapaz do céu. Eu acho que o corte, tipo, de giro original dela não ficaria tão da hora que não, mano. Tá ligado? Chama. Vamos lá pro rodograu, mano. E o negócio muito da hora, família. Que foi a primeira pessoa dela, né, mano? Como vocês sabem, tipo, primeira pessoa em moto carenada é um negócio, tipo, totalmente diferente, mano. Tá ligado? Eu acho que muda muito de uma moto que não é carenada. Aí eles colocaram essa câmera aqui de trás e ficou muito da hora, velho. Olha que louco, mano. Painelzão funcionando ali, ó. Naquele modelo. Chama. Olha que da hora, mano. Aí a gente não tem nem a primeira pessoa aqui nela. É só essa camerazinha de trás. Chora, desfia. Affe, Maria, mano. Que atualização top, hein, família? Jogou pra lá, jogou pra cá. Chamou. Affe. Olha que caiu dentro da valeta aqui. Mas vamos de marcha. Mano, essa moto aqui é muito grande, rapaziada. Vamos ver como é que ela fica no grau aqui em terceira pessoa, hein, mano? Chama. Aqui é mil, hein? Nossa, roletamos, mano. Roletamos não, né? Rodamos aqui. Vambora, hein, família. 140, 150. Chama. Affe, Maria, mano. Olha. Coeção bambiá. Será que tem como ralar a traseira, mano? Acho que não, hein? Vamos de marcha, hein, família. Chama. Chamou. É, acho que não tem como não, hein, rapaziada. A lá traseira, mano. Mas muito da hora, hein? Penso numa moto louca, mano. Gostei demais, rapaziada. E aí, o que vocês acharam, meus manos? Já quero que vocês deixem aí nos comentários, demorou? Quais as próximas motos que vocês querem que sejam adicionadas aqui no Grau Brasil, demorou? Pode estar deixando moto ou mecânica ou alguma parte do mapa ou outras novidades, demorou, meus manos? E é nóis, minha família. Vou estar deixando esse vídeozão por aqui, demorou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão, se inscreva no canal pra fortalecer, demorou? Hoje trouxe a nova atualização do Grau Brasil, uma moto nova, nova opção de controle aqui, muito legal. E é isso, meus manos. Link pra vocês baixar. Se você já achava onde é que tá, primeiro comentário fixado. E é nóis, minha rapaziada. Valeu, falou e fui, meus manos. É nóis.